Detox Produções O Número 1 Da Net Eu vim num rungado Eu é C Toma Ou nos matam Uma égua pra ele é trem Quanto você pra ele é trem Sem minofim pra ele é trem Quem sabe de muito porquê Tem seda acumulada 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 Você tem que deixar, você tem que deixar E se o teu bebida vai te matar Você chupa que chupa Bebe que bebe Torra que torra Você, você chupa que chupa Bebe que bebe Torra que torra Uma eco pra ele treino Pago você pra ele treino Seminofi pra ele treino Essa bebida é muito, porque Tem seda acumulada Manda seda acumulada Tem seda acumulada Manda uma seda acumulada Tem seda acumulada Manda seda acumulada Tem seda acumulada Manda uma seda acumulada Manda seda acumulada Manda seda acumulada Tem seda acumulada Manda seda acumulada Tem seda acumulada Manda seda acumulada DJ Puga Manda seda acumulada DJ Puga Miki DJ Kennedy DJ Blau Lupiti DJ Neuro Beat DJ Flau Lupiti DJ Flau Lupiti DJ Flau Lupola DJ Melampago DJ Fala do Junior DJ Flau Lupiti DJ Flau Lupiti DJ Melampago DJ Flau Lupiti Tudo que passa aqui vira sucesso Detox Produções Peace Tchau